Please, se inscreva no meu canal, gente. Comente e compartilhe os meus vídeos. Vencemos todos juntos, ok? Obrigado. Então, gente, eu vou ensinar para vocês um peeling químico. O que é o peeling químico? Ele simplesmente tira a camada superficial da pele que está cansada, ok, gente? Então, eu vou mostrar para vocês agora como fazer esse peeling químico, ok? Que é super simples. E eu estou no hotel fazendo aqui. Então, primeiro, eu pego aspirina normal, 6 a 12 aspirinas. Eu coloco um pratinho assim, gente, olha, ok? Daí eu coloco... Eu gosto... Eu preciso ter um copinho para viajar, porque de vez em quando, incrivelmente, os hotéis não têm copo. Não é possível. Então, eu coloco esse pozinho que eu acabei de fazer, como eu fiz. Eu coloco a aspirina aqui, ok? E depois eu esmago ela, porque eu esmaguei bem bonitinho. Esmaguei, 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 esmaguei no pratinho. Daí eu coloco aqui nesse copinho. Eu coloco nesse copinho aqui e... E meu copinho de viagem, né? E eu esmago o limão aqui dentro, gente. Coloco o limão aqui dentro. Então, não só o limão, ele já faz um peeling, mas o ácido salicílico da... Aí, tá vendo? O ácido salicílico do próprio da aspirina. Então, começa líquida. Começa bem líquida, sim. E depois começa a endurecer. Começa a ficar quase como um gel, ok? Eu gosto, gente, não conta pra ninguém. Eu gosto de usar o... Eu tenho essa... Ela bem pequenininha, ela pra limpar... Não, é adianta. Ela pra limpar com uma escovinha, pra limpar o meu barbeador. Eu uso ela de vez em quando, mas pode ser um cotonete. Ok, gente? Então, depois que começa a ficar como um gel, eu aplico no meu rosto, ó. Assim, ó. Assim. E sabe quanto tempo fica no meu rosto, gente? Dez minutinhos. Eu falei que tira a camada superior, a camada mortinha, né? Do epidermis. E penetra um pouquinho no dermis papilar, né? Que é bom. E tira a pele superior e gera as células novas, que dá uma juventude legal. Eu deixo dez minutinhos só, gente. Daí, próximo passo. Água morna, bicarbonato de sódio. Ok, gente? E dá pra sentir, gente. Dá pra sentir, ó. Coloca aqui dentro. Assim, né? E com... Queima um pouquinho, ok, gente? Que bom. Ó. Funcionando. Daí, gente, eu coloco e eu retiro. Pode ser com isso. Ou, de vez em quando, meio com o seleto, eu coloco um pouquinho de... Eu deixo um pouquinho escuro. Qualquer maneira. Só tirar de qualquer maneira, gente. Assim, ó. Ok? E neutraliza o ácido do limão e da aspirina. Ó, com o paninho molhado, eu faço assim e seco com uma toalha. Acabou, gente. So, vai. E aí, gente?